E aí galera do YouTube, vocês estão bom? Galera, é o seguinte, eu tive aqui sábado passado e onde eu estava passando para vocês, como está confeccionando iscas, e até inclusive eu tentei estar passando um pouco para vocês a forma como eu confecciono minhas iscas, e hoje eu estou retornando aqui, porque como já passou uma semana, então eu estou retornando aqui para verificar se houve alguma captura ou não, então eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo comigo, e eu aproveitei o embalo, e eu trouxe comigo aqui mais duas iscas, estão aqui, então eu quero aproveitar e estar instalando essas iscas aqui também, né, então tem uma garrafa de dois litros, né, uma garrafa de dois litros e meio, e eu vou estar deixando elas aqui, né, que eu vou estar dando um pulo e vamos lá, agora, para verificar se a gente conseguiu capturar alguma coisa, né, e aí a gente já retorna, e eu vou estar instalando essas iscas aqui também, tá ok? Beleza? Então bora lá, então. Tá bem próximo aqui galera, então, vamos indo até lá. Tchau. 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 aproximando da primeira isca e por enquanto tudo parado como vocês podem observar hoje já está fazendo exatamente 14 dias que eu instalei essa isca aqui mas é isso mesmo o negócio é ter paciência eu não tenho pressa também e sempre está repondo um feromônio está aumentando as chances mas é normal vamos para a próxima isca vamos ver também é bem próxima até inclusive a caixa está aqui pessoal tinha ficado de levar essa caixa embora mas domingo passado estava bem domingo não, sábado passado estava já quase escurecendo e eu estava de moto e aqui a outra isca também como vocês podem observar não capturou nada realmente aqui na minha região está tendo muita falta de chuva nós estamos na primavera que é uma época boa para estar capturando a abelha já está aí porém porém por enquanto está meio devagar mas é a época excelente para estar capturando a abelha e é assim mesmo é só não esquentar a cabeça então como havia como eu estava dizendo eu vou estar levando essa esca embora tá porque realmente não não consegui obter nenhum resultado não até inclusive tem uma outra que está aqui na árvore também e olha só galera olha aí uma pequena surpresa aqui estou observando aqui algumas abelhas já estão aí sobrevoando o próximo aqui vou tentar focar aqui para vocês verem e olha aí e olha aí galera temos algumas abelhas aqui sobrevoando o próximo aqui olha só que surpresa realmente eu não esperava aqui no caso pelo que eu estou observando aqui elas estão bem tímidas ainda estão chegando pouco a pouco mas isso aqui é um bom sinal é um ótimo sinal elas estão entrando dentro da caixa como vocês podem observar né aqui muito provavelmente mais uma semana na próxima semana que eu estar retornando aqui que eu vim para cá com certeza né essa abelha já vai ter feito a enxameação e já vai estar instalada aqui nessa caixa aqui né não vou dizer para você que é um método excelente eu até acreditava muito nesse método aí mas essa caixa está aqui desde o dia 19 de março né então para vocês terem uma ideia né e agora para minha felicidade eu ia já era para mim ter levado essas caixas embora né eu acabei deixando ela né e não é que deu certo é eu fico muito feliz fico muito feliz mesmo né elas estão sobrevoando aqui estão entrando dentro da caixa isso é um ótimo sinal com certeza na próxima semana a gente vai ter um uma surpresa com certeza só dando uma olhada aqui do outro lado também essa aqui é a costa da caixa e realmente realmente tem temos algumas abelhas sobrevoando aqui né então é difícil difícil dizer para vocês galera exatamente o dia a hora que elas vão estar fazendo a enxameação aqui isso aqui isso aqui é um excelente sinal que elas vão elas vão chamear sim tenho quase certeza absoluta que na próxima semana essas abelhas vão estar instaladas nessa caixa aí né uma sorte né eu era para ter levado a caixa não levei e acabou meio que dando certo né e olha aqui essa aqui é a próxima isca e também tem uma abelhinha já está aí voando aqui próximo né isso aqui também é um forte sinal que vai ter captura aqui né e como eu disse isso aqui você tem que ter paciência essa isca aqui inclusive o armei ela já estava quase escurecendo né no vídeo passado né e também tem a abelha sobrevoando aqui próximo né então é um um sinal que vai ter captura aqui também esse mato aqui ele é muito bom galera né já fiz várias capturas né eu não tenho nenhuma gravada porque o meu canal no youtube ele é ele é novo né mas já fiz muita captura aqui inclusive inclusive aqui nessa árvore né eu já fiz captura aqui nessa árvore e novamente quem sabe né essa época aqui é excelente essa aqui a temperatura colabora tudo colabora né então eu estou muito feliz feliz com essa caixa aqui esse método aqui da caixa porque que ele é bom ele é bom porque você não precisa mexer com a abelha né no caso você simplesmente vai catar a caixa aqui e vai levar pra casa né você não tem que estar estressando a abelha nada né e como vocês podem observar é bem próximo a caixa está aqui né a outra isca está instalada ali naquela árvore ali né então assim eu amo uma isca bem próxima uma da outra né o que eu não costumo fazer é armar quando você encontra uma abelha já está aí residente na mata né uma jata aí que tem morada numa árvore então não é muito bom você estar armando muito próximo da onde ela reside por quê porque provavelmente ela vai lá na caixa mas ela vai lá no intuito de estar saqueando a cera né da isca né a abelha ela não vai abandonar a casa dela pra pra entrar dentro da isca né então sempre que tiver uma abelha já está aí próximo né procurar estar armando assim não tão não está colocando a isca assim tão próximo porque pode acontecer dela saquear apenas né o material que tem dentro da isca né e pelo jeito vai dar certo galera são bem poucas abelhas voando aqui mas elas estão chegando aos poucos né isso pode ser que hoje amanhã daqui dois dias mas aqui vai ter enxameação posso falar com certeza pra vocês né elas já estão as abelhas aqui são campeira né então provavelmente elas estão aguardando aí a chegada da rainha né e eu fico muito feliz fico feliz essa essa caixa aqui eu ela estava na cidade e a abelha limão acabou infelizmente matando a abelha que tinha aí nessa isca e e aí eu trouxe essa caixa aqui no intuito de estar capturando outra né e já sinceramente já tinha desanimado é o método que funciona mas demora muito né é pra 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 quem quer capturar a abelha já está aí quase que toda semana então o método que realmente ele funciona mas demora muito né mas eu fico tô satisfeito né tô satisfeito realmente já consegui capturar a abelha com esse método aí né mas essa caixa aqui em especial já já entrou formigão aqui dentro dessa caixa tive que mudar essa caixa de local né mas como vocês podem observar elas estão chegando aos poucos aí estão entrando dentro da caixa o que é muito importante e provavelmente se eu ficasse mais tempo aqui poderia até estar registrando aí uma enxameação aí né as abelhas chegando né infelizmente eu não tenho tempo galera mas prometo pra vocês que semana que vem eu vou estar mostrando pra vocês faço questão de vir aqui e mostrar pra vocês pode ser que aconteça de não ter capturado mas é um forte sinal que vai ter captura sim né e eu vou estar retornando lá onde eu deixei as minhas iscas lá eu pretendo instalar mais duas iscas né nessa época aqui quanto mais isca você instalar no mato melhor vai aumentar muito mais a sua chance de estar capturando a beleza até isso né então eu vou não vou instalar aqui essa parte do mato aqui ela é bem pequena galera mas eu vou estar instalar um matinho que tem logo ali na frente e aí O que é isso? As iscas estão aqui, e eu vou estar instalando essas duas iscas aqui, ali naquele mato ali, logo em frente, tem só esse pedacinho de roça aqui, que o pessoal planta, então eu vou... Vou pegar minha mochila que está aqui, e eu vou dar um pause no vídeo, galera, e eu já retorno, assim que eu encontrar uma árvore favorável, eu retorno com o vídeo, tá ok? Até daqui a pouco Galera Olha que coisa linda Olha ele ali Olha lá Vazou Mais um minutinho e eu chego lá Estou todo suado aqui Galera, realmente está bem calor aqui Tá? Mas eu já instalei a primeira isca Tá? Está aqui, ó Está até pingando ainda o feromônio Tá? Uma árvore de espessura boa Uma árvore de espessura boa Tá? E... É bom, é bom esse feromônio estar pingando aqui, que vai chamar a atenção da abelha já está aí, né? E... Eu vou... Instalar a próxima isca Tá? Esse mato aqui Ele fica de frente com aquele matinho Só tem uma... Uma pequena roça que separa, né? Então eu preferi me adentrar um pouquinho aqui, né? No mato aqui Porque o pessoal anda aqui, aqui Meio próximo aqui, então Para não ter perigo de... De alguém surrupiar as iscas, né? Então... Está aí a primeira isca instalada, né? Eu preguei um prego aqui Outro prego aqui Amarrei o arame E aqui está tudo certo Aqui não tem erro não Tá? Deixa eu ir lá onde está a minha bagunça Para não instalar a outra isca E... Encerrar o vídeo Galera, eu vou dar um pause rapidinho E já retorno com a isca instalada, tá ok? Então é isso aí Até daqui a pouco Voltei Galera Tá muito quente aqui Pessoal, é o seguinte Acabei de armar a isca Tão bem escondida Que eu acho que nem eu vou achar depois Tá? Tô brincando Vou mostrar ela para vocês Aí galera Mais uma isca instalada Espero que... Consiga capturar alguma coisa aí E... Vou estar retornando aqui Sábado que vem Se Deus quiser Né? Eu inclusive estou com a minha roupa de serviço Né? E... Enquanto mais isso que você está instalando no mato nessa época Mas só uma chance de você estar capturando abelha Já está aí Né? Então... É isso aí eu vou... Eu vou saindo fora aqui, tá? Inclusive tem uns pés de limão aqui galera Olha só que bonito Aqui é cheio de pé de limão aqui E eu vou aproveitar o embalo né? Vou levar uns para mim Gosto muito de temperar carne com limão Então... É um prato feliz para mim Galera eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Para não ficar muito longo Tá? Primeiramente Quero agradecer a todos vocês Que curtiram esse vídeo aí Até o final, tá? Desculpa alguma coisa mais uma vez Tá? E... Vocês não reparam não Eu sou meio... Simprão de tudo Tá? E... Mas tudo que eu faço é com amor e carinho, tá? Eu quero passar isso para vocês aí Esse é um pouco do meu dia a dia, tá? Eu trabalho de segunda a sábado E... O tempo que eu tenho vago Eu gosto de estar no meio do mato, né? Minha vida... Minha felicidade é estar No meio do mato aí E... Trazer um pouquinho do meu dia a dia aí para vocês aí, tá? Então vocês não reparam Meu jeito aí não Meu jeito simples Às vezes eu erro Vou falar eu erro, tá? Mas isso aí é... É normal do ser humano, né? Então muito obrigado a todos vocês Fiquem todo mundo com Deus Curta, comenta e compartilha aí Tá ok? Se quiser se inscrever também se inscreve, tá? Não paga nada não, tá? Dá uma força para mim aí Beleza? Então é isso aí galerinha Fica todo mundo com Deus Um abraço E fui!